Então, de volta com o nosso espaço, olha só o bolo do nosso chefe Patrick Campelo, bolo de peterraba com chocolate. Marcelo, peterraba aqui nesse take maravilhoso, Rita, olha isso. Sem glúten, eu tô começando a minha dieta sem glúten hoje, agora. É mais distante. Assim é fácil. Maravilhoso. Marcelo, uma orientação assim pra gente encerrar esse programa pra essa mãe que tá aí nessa decisão, bom, agora chegou a hora, qual é a... você falou uma coisa importante, ela pode decidir, né? Ela deve. Eu diria o mais importante, procure sempre um profissional que tenha um discurso agradável, que não tenha um discurso raivoso, que aceite o acompanhamento multiprofissional. É um momento especial, procure um profissional que respeite as tuas vontades. Eu não posso deixar de fazer um comentário, foi dos programas mais simpáticos que eu participei. Eu também. Muito querido, muito querido. Muito agradável. Rita, você colocou o importante sobre o momento pós-parto. É legal que se ela tá percebendo, tá se dando conta de que algo tá fora do que seria adequado, normal, é interessante buscar ajuda psicológica, né? Não só ela, como a família, né? Pelo menos o marido, né? Que é quem tá normalmente ali com ela mais tempo e que chega como, né? A gente falou, antes chegava, e aí, como é que foi seu dia? Agora não, tudo, o neném inundou o ambiente, né? Tá tudo, o neném, e aí o neném chora, e aí o neném tem que trocar a fralda, mudou toda a rotina e fica todo mundo sem saber o que fazer. Eu acho que nesse momento parar e ter uma conversa com uma pessoa que tá de fora, que entenda do assunto, que possa dar um apoio psíquico, vai ser muito importante pra que eles possam depois seguir em frente bem, né? É, é esse o nosso desejo, o convite a você é que, no meio de tantos detalhes, né? Importantes da gestação, não deixe de buscar ajuda específica e orientações. Às vezes a gente fica proletando, procrastinando a busca de ajuda, né? A ajuda é necessária? Vá logo, buscá-la, que eu acho que vale super a pena. Patrick, você foi um querido aqui com a gente, ajudou demais. Eu praticamente agora vou chamar o Patrick pra fazer só esse quadro e que ele arrasou. Obrigado, amigo. Obrigado a vocês, foi ótima a experiência. Valeu mesmo. Encerramos assim o nosso espaço. Obrigada pela sua companhia querida. Lembrando do site www.boasnovas.tv Você acompanha a reapresentação do espaço às 6 horas da manhã. Beijo, obrigada. Agora, gente, tá muito bonito, né? Agora, vem cá, deixa eu te perguntar. Essa tua calda aqui, então você colocou qualquer chocolate... Então, não, vai... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não parece muito bom, hein? Mais, mais, mais de Deus pra mim